Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de phishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês, outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Querem entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e também ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal e para ser membro, o link está na descrição do vídeo. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o peso do conjunto, peso de vara e peso de carretilha e o quanto hoje muita gente bitola nessas questões e às vezes nos faz pensar, fazer algumas reflexões. primeira reflexão que vem é, nossa, será que essa pessoa tem toda essa sensibilidade toda e entende tudo que está envolvido nessa questão de peso, equilíbrio do seu conjunto, principalmente com relação a peso. então muita gente fala, muita gente fala, ah, eu não vou usar a carretilha de tanto porque ela tem não sei quantas gramas, eu prefiro uma carretilha super leve e tal. Beleza, opção, né? Mas será que essa pessoa tem toda essa sensibilidade e toda essa necessidade e entende inclusive que talvez a carretilha mais leve na aplicação do conjunto não deixa o conjunto tão redondo quanto uma carretilha mais pesada? E aí surgiu na cabeça de muita gente um baita ponto de interrogação. Como isso, Shibu? Calma que a gente já vai falar. A mesma coisa sobre vara, né? Ah, vara mais leve, mais isso, mais aquilo. Às vezes faz questão de 3 gramas, 5 gramas de diferença. Poxa vida, será que tem toda essa sensibilidade para discutir tão tecnicamente, né? E que na prática isso vai fazer tanta diferença para a pessoa? Eu acho assim, grandes, na questão da vara, grandes diferenças podem sim fazer diferença, tá? E fazem realmente diferença. Mas muitas vezes o equilíbrio, o balanceamento, né? O ponto de equilíbrio da vara é mais importante do que o peso dela em si. Às vezes você tem uma vara extremamente leve, longa, mais longa, né? Com cabo mais curto, que também pode ser uma preferência da pessoa, ela tende a ser uma vara mais cabeçuda. Para que ele vai usar? Ficou tão cabeçuda assim, mas eu quero desse jeito? Talvez um cabo um pouco maior ou um contrapeso de cabo, que é uma coisa que usava muito antigamente, eu já falei diversas vezes aqui, vai te deixar esse conjunto mais neutro, menos cansativo. Como que você vai falar? Mas como, Shibu? Se ele vai ficar mais pesado, ele vai ficar menos cansativo? A tendência é que ele fique mais pesado, mais cansativo. Não, não. Então, não sempre, né? Você tem aqui uma vara que tem um equilíbrio muito cabeçudo, tá? Vamos exagerar, muito cabeçudo. E é uma vara longa e uma vara que provavelmente você vai já usar para Jig Head. Que uma vara para Jig Head você trabalha nessa posição. Então, você vai ter que ficar com o seu pulso, compensando a grande maioria do tempo, essa vara para cá. E se de repente você tem um pequeno contrapeso aqui atrás, você já tem um equilíbrio mais neutro. Você neutraliza mais esse equilíbrio, né? A vara está muito cabeçuda, um pouquinho de peso aqui, de repente, te deixa mais neutro. Tanto que eu tenho nos vídeos meus que falam lá, coloca uma moedinha de 50 centavos lá atrás, né? Ah, é muito. Põe uma moedinha menor. Ah, é... Melhorou. Mas talvez melhore mais. Coloca duas moedinhas. Poxa, mas vai aumentar não sei quantas gramas. Mas você vai ver que vai ficar melhor, vai te cansar menos, mesmo o conjunto sendo mais pesado, tá? Aí que entra também a questão da sua carretilha mais leve ou mais pesada. Uma carretilha mais leve, pessoal, você precisa de uma vara extremamente equilibrada para a sua aplicação. Por quê? Porque a carretilha vai ser muito leve, ela não vai ajudar a neutralizar esse equilíbrio. Uma vez que você tem uma carretilha um pouco mais pesada, como a concentração de peso vai já puxar para a carretilha, ela vai te ajudar a neutralizar esse equilíbrio, tá? Recomendo, é que é difícil, não sei se vai ter o corte, se alguém tem o corte ou quiser colocar o link já com o trecho do pó de pesca e do Pietro Moro, no qual ele fala isso também, né? Que muita gente, às vezes, bitola só em peso de carretilha, em peso de vara e tem toda uma questão do equilíbrio e conforto para pescar. Você não está fazendo um conjunto para ficar na sua... Bom, tem gente que pode ser que faça, né? Para ficar lá na sua estante, né? No seu rec de varas. Ó, esse conjunto é leve, ó. É uma carretilha de não sei quantas gramas, uma vara de não sei quantas gramas. É um conjunto de X gramas. Muito, muito leve. Beleza, esse é seu sonho, essa é a sua realidade, é o que você acredita, não estou falando mal, tá? Ou você tem toda essa técnica e conseguiu neutralizar tudo para o que você gosta, show de bola. Mas muita gente, a gente vê que não tem ainda essa sensibilidade toda, né? Essa prática toda. E às vezes você pega... Vem pessoas pescar com a gente, a gente vai pescar com outras pessoas. E às vezes você vê algumas coisas, tipo... Ah, o cara com um aldebarã e uma vara de entrada. Ah, porque essa... É muito leve. Daí você vê que a vara é cabeçuda, o cara sofre mais, né? Mas a gente não fala, né? Por quê? Porque, de repente, aquilo ali que o cara sempre quis ter uma aldebarã, né? E aí, de repente, aquela aldebarã com uma vara de entrada, não conversa tanto, né? A aldebarã conversaria lá com uma vara high-end, né? Mais equilibrada. Ou uma vara custom. Não pelo preço, pessoal. Nem pelo glamour, nem nada. Mas pela característica que você precisa, né? Pra poder tirar mais. Basicamente, ali, naquele conjunto que eu vi, né? Uma vara de entrada. Que tem uma tendência de ser meio cabeçuda, tá? Com carbono um pouquinho mais baixo. Pescando de aldebarã, você via que o cara sofria um pouco, né? Não é que sofria um pouco. Ele tinha que trabalhar mais, equilibrar mais essa vara. Principalmente quando trabalhava no jig head. E, de repente, uma carretilha mais pesada neutralizaria mais ele, né? Então, assim, cada um na sua, né? Mas evitem bitolar na questão só de peso, tá? Eu sempre falo que o balanceamento do seu conjunto é mais importante. Se você conseguir aliar o balanceamento com o peso, aí melhor ainda, tá? E aí, agora, nos próximos dias, eu vou gravar sobre o equilíbrio, qual o balanceamento ideal, né? Hoje, atualmente, que a gente tem, né? Qual o tipo de vara, qual o balanceamento do conjunto pra uma pescaria de plugue, qual o balanceamento do conjunto pra uma pescaria de escasoft, jig head, etc. Vou fazer um outro programa específico sobre isso, porque é um programa que a gente precisa conversar um pouco, entender um pouco a física envolvida e os conceitos envolvidos. Então, eu venho com esse vídeo, não sei se nessa semana, mas talvez na próxima a gente já solta esse vídeo aí pra vocês. Beleza? Um abraço, até a próxima.